A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação está com uma disciplina nova. A disciplina Transversal em Métodos Estatísticos em Pesquisa Científica está com as inscrições abertas para esse primeiro semestre de 2018. E nós estamos aqui com o professor Paulo Justiniano, que é coordenador do curso. Professor, poderia contar um pouquinho mais sobre esse curso? Sim, esse curso vem atender a uma demanda da universidade por métodos estatísticos. Nós estamos juntando duas coisas. O fato que métodos estatísticos são usados em diversas áreas do conhecimento. O método estatístico está presente em vários programas de pós-graduação. E a necessidade de a gente racionalizar os recursos e fazer ofertas que permitam que as pessoas de diferentes áreas convivam na universidade, troquem informações fora do ambiente específico da sua pós-graduação. Então, essa iniciativa que a Pró-Reitoria levantou e o Departamento de Estatística abraçou, ela é uma tentativa de a gente trabalhar com a universalidade da universidade dentro do assunto de estatística. E, professor, são 200 vagas presenciais e 200 vagas remotas, mas não é um curso de educação à distância, né? Exatamente. É um curso online. As pessoas vão participar, seja na opção de inscrição para estarem presentes no auditório onde vai ser conduzida no campus do Jardim Botânico, ou seja, para acompanhar online na internet no momento da transmissão, às quartas-feiras à tarde. E, dessa forma, a gente vai ter essa característica de curso que é um pouco diferente da modalidade de EAD. Professor, quem pode se inscrever? Todos os alunos inscritos nos programas regulares de pós-graduação da UFPR, não só no campus Curitiba, mas também nos campos de Palotina, Litoral, Foz do Iguaçu, todo o pessoal da comunidade da UFPR pode se inscrever. Existem outros campos também que eu não mencionei, desculpa, mas toda a comunidade, todos os alunos que estão inscritos no sistema Sucupira, basicamente. E as inscrições são por onde? A inscrição é toda conduzida pelo SIGA, que também é responsável pela plataforma Moodle, que vai ser a plataforma de apoio ao curso, e que pode fornecer todas as informações sobre a logística do curso, o sistema de inscrição, validação das notas e coisas dessa natureza. Obrigada, professor. As inscrições são até dia 16 de março e as aulas começam já no dia 21. Larissa Abrão, para a UFPR TV.